Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de poder falar de novo sobre a Caatinga. Sempre é um desafio falar da Caatinga no meio de floresta plantada, Amazônia, que tem sempre atenção nacionalmente e internacionalmente. E também para enfrentar o conceito que tem sobre a Caatinga. Então eu ia pedir para vocês tentarem, durante esses 20 minutos, eliminar essa imagem que sempre é vendida, que Caatinga é um deserto, é cacto, é terra rachada. Vamos eliminar isso e vou tentar falar um pouquinho sobre o que é a realidade do setor florestal da Caatinga e como ele pode contribuir para a qualidade de vida do sertanejo. Ok. Como a Cláudia falou, realmente a Caatinga tem aspectos bastante extremos. Então, na época chuvosa, realmente é uma floresta, floresta verde, tem uma riqueza, tem uma diversidade bastante rica e tem uma certa adversidade na época seca, onde perde todas as folhas. Poderia ser na Europa, no inverno e no verão. Na Caatinga é um pouco assim. Isso também se reflete no sertanejo, que tem também. Ele é um povo extremamente hospitaleiro, extremamente honesto e, por outro lado, sofre com uma pobreza que não ajuda ele no dia a dia. Quando a gente começou a trabalhar com o desenvolvimento florestal no Nordeste, o que a gente notou é que o problema grande na Caatinga eram basicamente duas, na época de 80, 90. que era grande demanda por lenha no setor industrial, lenha e carvão, para atender a demanda industrial, para atender a demanda domiciliar, para energia, para produzir os produtos. E o outro problema era o avanço da fronteira agrícola para pecuária, abertura de novas pastagens e agricultura, que na época ainda tinha o algodão, que era uma cultura que dava renda para o agricultor e ainda era possível. Hoje já não tem mais o algodão. Então havia uma pressão muito grande sobre a Caatinga para atender a essas demandas. E então surgiu a necessidade para poder ver como é que a gente pode... Desculpa. É o problema da Caatinga. Então o desafio era duplo. Como é que a gente poderia trabalhar para conservar e proteger a diversidade, a natureza, os ecossistemas na Caatinga, e ao mesmo tempo poder melhorar a qualidade de vida da população? Então existe uma necessidade grande da população, em termos domiciliar e em termos industriais, mas também existia uma necessidade para tentar conservar e proteger. Então esse era um desafio grande. Naquela época, por que tinha essa grande demanda de lenha e carvão? Havia uma estratégia de substituição dos derivados de petróleo por combustíveis nacionais, para naquela época ficar mais independente da importação de petróleo. Que na verdade hoje é o que mundialmente se quer fazer, se quer diminuir o consumo dos derivados de petróleo para aumentar o uso de energias renováveis. Que na verdade isso, naquela época, já se estava fazendo, só que com outra intenção. E essa substituição era feita, na verdade, sem pensar muito em que tipo de impacto isso poderia trazer sobre os ecossistemas. A ideia era, temos que ficar independente em termos energéticos e vamos mudar. E aí gerou toda uma pressão muito grande sobre os recursos. E o que a gente viu, então, era a necessidade de poder enfrentar essa demanda. Como é que a gente pode organizar essa demanda de lenha e de carvão que existe a partir da vegetação nativa, que era a caatinga? Por quê? Porque também as oportunidades para fazer reflorestamento nessa região são limitadas. Então, é um pouco irônico que numa determinada época se substitui o derivado de petróleo para ficar independente em termos energéticos e hoje deveria-se exatamente estar fazendo isso. Fazendo isso a partir de manejo da caatinga, mas isso a nível do Brasil, principalmente quando se fala em produzir energia a partir de mata nativa, isso não está tão claro na sociedade brasileira, se isso é efetivamente viável. E aí eu vou trazer dois exemplos de também bastante extremos, de tipo de atores que estão lá na caatinga e que podem mostrar que efetivamente é possível fazer isso. Então, o primeiro exemplo é de Jailson, que é um agricultor rural de um assentamento no meio do sertão de Pernambuco e ele fala que a importância da caatinga para eles, que sobrevive dentro dela, primeiro é preservá-la e tentar sobreviver tirando alguma coisa dela sem destruí-la totalmente. Ou seja, o agricultor rapidinho sabe que ele precisa conservar os seus recursos, mas também ele tem a necessidade de poder viver. Então, ele sabe que ele tem que conservar, mas ele quer tirar uma renda, que é o que nós chamamos de uso sustentável. Então, eles fazem isso. Então, no caso do assentamento deles, eles têm a reserva legal averbada, eles têm área de agricultura, eles têm área de manejo para produzir lenha, como uma fonte de renda. Então, isso faz parte de um conjunto de atividades produtivas deles que garante a sustentabilidade do assentamento. E um outro exemplo é o outro extremo, que já é do usuário. Então, uma indústria de gesso, que tomou como decisão de produzir a lenha através de planos de manejo da caatinga para abastecer a sua demanda de energia para fabricar gesso. Então, em vez de usar derivados de petróleo ou de comprar lenha ilegal, investiu em manejo florestal da caatinga, tem a sua fonte de energia garantida, é de forma sustentável, não está usando derivados de petróleo e ainda contribui com geração de renda e emprego na região. Então, para vocês verem, tanto um pequeno agricultor como um empresário pode efetivamente participar dessas atividades e só depende de uma tomada de decisão. Agora, quando a gente vai falar, vou focar um pouco mais na produção de lenha e carvão, sem absolutamente desmerecer os outros produtos, a integração com outras atividades. Mas como o foco principal é lenha e carvão, vou falar mais um pouco sobre isso. Então, sempre tem a pergunta, é válido produzir lenha através de manejo da caatinga? É bom destinar uma parte da caatinga para esse tipo de atividade? E os sistemas de manejo florestal, eles podem ofertar a demanda de uma forma sustentável? Então, essas são as perguntas que a gente faz e que a gente vai trabalhar um pouco agora, daqui para frente. Então, a gente tem a caatinga. É, efetivamente, uma floresta, não é, Cláudia? E a gente tem uma série de produtos que podem ser obtidos na caatinga. O carvão e a lenha, mas também tem toras para madeira, para outro tipo de uso. Outras madeiras para mobiliário, para morões, para estacas. Artesanato, produtos florestais namadeireiros, fitoterápicos, fibras. Então, a gente tem uma série de produtos que podem ser ofertados. Como é que a gente pode tomar a decisão se lenha é um produto válido? O que é que se define... Quando é que a gente define que é um produto nobre? Alguém já falou aqui, não, são madeiras mais nobres. Quando é que a gente pode definir que um produto é nobre? É pelo uso final que é dado ao produto, se a lenha tem um tipo de nobreza, se a madeira de serraria tem outro tipo de nobreza. Ou a decisão de um produto válido é a partir do valor financeiro que ele tem, ou é definido pelo agricultor, ou é pelo consumidor, ou é pela opinião pública. Então, fica difícil. A gente tem que olhar um pouquinho quais são as potencialidades da vegetação, e a conclusão, na minha opinião, seria eu tenho mercado para um determinado produto? Sim. A vegetação que eu tenho se presta para produzir esse produto? Sim. O retorno econômico para diversos produtos é equivalente, ou seja, tanto faz o valor de um metro de lenha equivale a um valor de um metro de serraria? Sim. As técnicas de manejo são adequadas? Sim. Então, para mim, a produção de lenha é tão válido quanto de qualquer outro produto. Agora, a pergunta é, qual é esse mercado, então? Qual é esse grande mercado de lenha e carvão no semiárido? Então, as últimas estimativas dizem que o consumo anual, só no setor industrial e comercial, é em torno de 25 milhões de metros estéreos. Então, está aqui o metro estéreo, aqui deve ter em torno de 15 metros de lenha. Então, no Nordeste, precisamos anualmente 25 milhões de metros estéreos. Isso significa, com os padrões atuais que a gente tem de produtividade e de manejo, que precisamos de 2,5 milhões de hectares de caatinga sendo manejadas. E aí são muitos milhões. E aí a próxima pergunta é, bom, será que a gente tem essa quantidade de hectares de caatinga para serem manejadas? Isso é a grande pergunta. Então, quando a gente faz uma análise disso, a gente pode olhar o seguinte, as últimas avaliações do Ministério do Meio Ambiente junto com o IBAMA identificaram que ainda temos 53% de remanescentes na caatinga. Então, 47%, que são 39 milhões de hectares, que é essa fatiazinha azul da pizza, é agricultura e pecuária. Então, isso já foi desmatado. Então, lá não dá para fazer manejo da caatinga. Mas temos, então, uns 44 milhões de hectares que ainda tem caatinga. E que a gente, então, tem que tomar a decisão do que a gente vai fazer com essa caatinga. O Brasil tem o compromisso de ter pelo menos 10% de unidades de conservação de cada bioma. Então, para a caatinga, 8,5 milhões de hectares deveriam ser unidades de conservação. Hoje a gente já tem 6 milhões, falta mais um pouquinho para poder completar. Mas, então, 8,5 milhões vamos separar para unidades de conservação. 20% pela lei tem que ser reserva legal e tem que ser caatinga. Pois temos mais 17 milhões de caatinga que tem que ser separados para serem reserva legal. Áreas de preservação permanente. Topos de morros, nascentes, mata ciliar, em torno de 5%. Então, em torno de 4 milhões de hectares. E temos ainda mais ou menos 14 milhões e meio de hectares, vamos dizer, no bom sentido, sobrando. Que a gente pode definir que tipo de uso a gente vai dar. E eu disse no slide passado que para a gente atender a toda demanda industrial e comercial do Nordeste, precisamos de 2 milhões e meio. Então, é a fatia menor da pizza que a gente precisa para poder garantir, através de manejo sustentável da caatinga, toda a demanda de lenha e carvão no setor industrial do Nordeste. Ou seja, é uma necessidade muito pequena perante a quantidade que ainda tem disponível. A decisão é queremos destinar essa área para esse tipo de atividade ou não. E muitas vezes no Brasil se cai sobre essa pedra. Dá para fazer isso ou não? E a gente mostra que efetivamente é muito pouco o que se precisa para atender a demanda em relação ao que efetivamente ainda tem. E hoje, quanto é que efetivamente o manejo florestal da caatinga contribui para essa demanda? Então, em 2005, tínhamos em torno de 137 mil hectares manejados. Em 2007, baixou para 94 mil. E em 2012, temos 265 mil hectares sob manejo. Em planos de manejo que tem entre 200 e 1.500 hectares, na sua grande maioria. Ou seja, não são grandes, enormes empreendimentos, não são latifúndios, são pequenos e médios empreendimentos. Então, a gente vê que efetivamente nos últimos anos houve um avanço bastante significativo, isso é extremamente positivo, mas mesmo assim a gente ainda está muito aquém de que efetivamente precisa e de que efetivamente é possível. E aí a gente pode fazer uma avaliação dos três aspectos que sempre são colocados. Então, qual pode ser a contribuição do manejo florestal para o meio ambiente? Qual pode ser o impacto social? Qual pode ser o impacto econômico? Então, essas são sempre as três perguntas que se quer ver respondido. Em termos do impacto ambiental, a gente tem sorte que na Caatinga a gente já tem em torno de 20 anos de pesquisa em andamento e a gente já conseguiu identificar que o manejo efetivamente contribui para a conservação da biodiversidade. os impactos sobre a diversidade arbórea, os impactos sobre a fauna existem, mas são compatíveis com a atividade que se pretende fazer. E principalmente quando a gente considera propriedades que têm reserva legal, que têm as áreas de APP e vários talhões em estágios diferentes de regeneração, essas propriedades formam um mosaico de situações ecológicos muito interessantes para a conservação da diversidade. Então, a gente tem uma situação bastante vantajosa. Inclusive, muitas dessas propriedades que têm manejo têm cobertura florestal maior do que a média da Caatinga. Então, efetivamente, o manejo pode contribuir muito para a conservação da biodiversidade e para a conservação das paisagens, muitas vezes subestimado. o impacto social. Somente na exploração necessária para fazer o manejo, são necessários 35 mil empregos diretos, calculando assim matematicamente. Mas, como a atividade do manejo é uma atividade temporária, ela não é feita durante todo o ano, então, facilmente, ela consegue ocupar 100 a 200 mil famílias, sem calcular todos os empregos indiretos no transporte, no uso depois da madeira. E é tecnologia local, é mão de obra local, nada de coisas importadas do sul do país ou de outras áreas, tudo pode ser feito com mão de obra local, e isso é extremamente importante. O impacto econômico. A gente tem alguns resultados de avaliações, no manejo temos em torno de 100 hectares, uma renda de 100 hectares por hectare manejada, na agricultura em torno de 45, com pecuária em torno de 39 reais por hectare. A ideia não é comparar 40 com 39 ou com 100, a ideia é apenas mostrar que o manejo é tão válido quanto a agricultura e pecuária como fonte de renda para os agricultores, e isso tem que estar muito claro. Então, o que a gente precisa fazer? se a gente tem essa realidade, o que pode ser feito? Então, uma das principais questões é inserir o manejo da caatinga como uma alternativa no desenvolvimento rural. Isso já acontece através do Programa Nacional de Florestas Comunitárias, mas também precisa ser praticado muito mais nos programas de desenvolvimento rural como um todo, dentro da assistência técnica rural. Enquanto o manejo florestal não é levado como uma alternativa para os agricultores, então, sempre tem essa barreira. Então, é extremamente importante que o manejo é colocado como uma possibilidade de renda e desenvolvimento sustentável na zona rural. O setor energético precisa avaliar e valorizar a biomassa florestal a partir do manejo florestal da caatinga. A matriz energética do Nordeste, 30% dela ainda são energéticos florestais e que em qualquer lugar do mundo seria aplaudida desde que fosse produzido de uma forma sustentável. Então, o grande, o nó da questão é, posso produzir energia através de mata nativa? Pode, desde que seja de forma sustentável. E a gente já viu que na caatinga é possível, temos potencial para isso. Então, é importante que o setor energético vê essa questão. Durante os últimos 25 anos tem tido muito pouco atenção. Fiscalização para combater desmatamento ilegal e irracional tem a sua importância. A gente, quem conhece, sabe que sempre é limitado, é momentâneo, tem todos os seus problemas, tem que ser reforçado. E é uma estratégia para tentar combater o desmatamento. Por outro lado, uma outra alternativa é exatamente apoiar quem está querendo fazer certo, apoiar essas pessoas, esses atores para efetivamente produzir produtos florestais de uma forma sustentável. Esses apoios podem ser, já várias pessoas falaram, pagamento por serviços ambientais, isenção de taxas, vários tipos de incentivos fiscais devem ser pensados exatamente para fazer com que os atores envolvidos são nossos aliados. A gente tem que ver quem está envolvido com o manejo florestal é um aliado da conservação e da preservação dos biomas e não o contrário. Então, nos últimos anos, a gente tem visto que temos avanços com o manejo, ainda precisamos avançar muito e a gente espera que pouco a pouco a gente consegue ter, a gente chega a uma situação que efetivamente no semiárido a gente consegue ter um equilíbrio maior e a melhor qualidade de vida para a população. Ok? Obrigado. Obrigado.